A CIDADE NO BRASIL O que fazemos? Corre! Corre daqui! Alarde de invasão! Alarde de invasão! Não há muito tempo? Não, não há. Aliás, não há tempo nenhum. Por que você está aqui? Por que quer me deixar pior ainda? O que mais vocês podem tirar de mim? Sua família sobreviveu à queda. Está aqui na ilha. Sobreviveram? Helena? Oi! A senhora deve ser a senhora... Ela estava me ajudando a escapar. Não. Era o que eu ia fazer. Me solta, cachorro, vergonha, mentiroso, pulador de cerca! Como é que eu trairia a mulher perfeita? Ah, está falando de mim agora? Cadê as crianças? Devem ter acionado a lá. O quê? A segurança foi mandada para a selva. Vão atrás deles. Agora as crianças estão em perigo? Você sabia do perigo? Por que trouxe as crianças? Eu não trouxe. Vieram escondidas. E olha aqui, eu não estou gostando do seu dom. Será que tem poderes? Flecha, lembra do que a mamãe disse. O quê? Oh, para de falar. Pare, parado. Flecha, corre. O quê? Corre. Ai, caramba. O quê? Eles têm poderes. Pega o moleque. Apareça. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.